Música 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 A história está gravada na memória de Tupã, no leio da Igaranta, na Carta Política Todo povo saberé, Maué, ainda do que a vida a sua fé Todo povo saberé, Maué, quase do que a vida a sua fé Música Eu achei a glória e a celebração de lembrar E a fantasia enche de canto E a fantasia enche de canto Música 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 Música